E aí, aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Aqui vamos atualizar os dados do açude Banabuiu. Banabuiu tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. Foi feito uma nova batimetria, por isso que ele baixou aqui. Transformando em metros quadrados, metros cúbicos, ele tem 1 bilhão, a capacidade de 1.534.000.000 de metros cúbicos. Tem um volume, hoje, está no volume hoje de 127,21 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 13 de abril de 2022, está na cota 116,27 metros. Está com 8,29% da sua capacidade. A régua é de 100%, onde é que está a água aqui do Banabuiu? Nas últimas 24 horas, ele não teve nenhum tipo de alteração. Do mesmo jeito, continuou do mesmo jeito. Soltando uma vazão de 12 litros. Isso aqui é só um vazamento na sua aula, que solta esse pouquinho de água aqui, mas vai parar. Pois é, meu amigo, o aporte aqui de fevereiro de 2020, ele ganhou 13 centímetros. Em fevereiro de 2021, ganhou 25 centímetros. E em fevereiro de 2022, perdeu 12 centímetros. Isso aqui já deu uma... Os dois últimos anos ganhando, aí vem aqui o ano e perde 12 centímetros. Em março de 2020, meu amigo, ele ganhou 1 metro e 71 centímetros. Em março de 2021, ele perdeu 26 centímetros. Em março de 2022, ele ganhou 17 centímetros. Em abril de 2020, ele ganhou 3 metros e 48 centímetros. Em abril de 2021, ele ganhou 24 centímetros. E em abril de 2022, até o presente momento, está ganhando 8 centímetros. No aporte do ano aqui, ele fechou o ano de 2020 com 5 metros e 38 centímetros positivos. Em 2021, ele fechou com negativo 80 centímetros. E em 2022, até o presente momento, está com 8 centímetros positivos. É isso aí, meu amigo. Aqui é a aturação do Açú de Banabuiu. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. E aí, meu amigo, eu apoio Danío. I don't know what all is going on. This is so hard. Love is so hard. Walking all day and all night long. This is so hard.